Sauda Cruzeiro, Willian. Willian, você pode comentar um pouquinho da partida de hoje? Com bons olhos, no português, no momento mais difícil. Acelerou o jogo antigo, acelerado. Muito parabéns. E como você fica mais um ano em um projeto tão vitorioso? Como é para você participar desse projeto e estar completando 10 anos? Uma honra incrível. Foi repatriado há 7 anos atrás. Ainda mais pensar em viver o que eu venho aqui. É só agradecer mesmo. Acho que isso aqui no Vale do Mãe é um time extremamente profissional. Estou feliz de fazer parte dessa história. Como foi a emoção de ganhar mais uma Superliga e ainda como o melhor levantador da competição? É fruto do trabalho, fruto de dedicação, comprometimento. E as coisas funcionaram na melhor maneira de você. Em relação à seleção brasileira, você pediu dispensa esse ano. Como você analisa essa renovação do Ciclo Olímpico? Você pretende voltar no ano que vem? Eu dispensar só dessa primeira parte, do ano mundial. A promessa da minha família. Minha galera, depois da minha vida. Ainda mais, diria, é uma seleção. O momento mais marcante da minha vida foi lá. Eu acho que a renovação é natural, mas enquanto precisarem de mim, o Ciclo Olímpico está sempre atrasado. Tá bom, obrigada. Adeus.